Em março deste ano foi lançada a campanha Deixa Ela Trabalhar. Isso aconteceu depois que algumas jornalistas esportivas foram desrespeitadas por torcedores enquanto trabalhavam. Para dar voz a essas mulheres e ao mesmo tempo chamar a atenção para o machismo no mundo do esporte, a aluna do último ano do curso de jornalismo aqui da Unicesmar e também nossa repórter Amanda Gomes fez um trabalho de conclusão de curso abordando esse tema. E a gente bate um papo com ela agora. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. O que te levou? Eu sei que você gosta muito de esporte. O que te levou a ir atrás dessas histórias? Na verdade, eu decidi fazer jornalismo porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Sempre gostei muito de futebol e escrevia sobre isso antes de começar a faculdade e tal. E aí, quando eu comecei a pensar que eu teria que fazer o trabalho, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada a jornalismo esportivo. E aí, por ser mulher e por querer trabalhar com isso, eu pensei, boa ideia, vamos falar sobre isso, né? Eu já tinha visto alguns casos de assédio em jogos com torcedores e tal. Só que eu pensei, né? Eu tive essa ideia antes do Deixar Ela Trabalhar. Então, até casou bem, né? O Deixar Ela Trabalhar veio depois de um assédio que a jornalista Bruna Deltro, lá do Rio de Janeiro, sofreu enquanto ela fazia a cobertura de um jogo. E aí, a partir disso que aconteceu com ela, elas acharam que isso era gota d'água e criaram o movimento. E aí, acabou casando tudo. E aí, quando eu fiz as filmagens, estava acontecendo o movimento e tal. Mas eu realmente pensei em fazer o trabalho porque eu sempre gostei de jornalismo esportivo e porque eu achei que ia casar bem por ser mulher e tal. Agora, esse não é um problema só do Brasil, né? É um problema mundial. Porque na Copa, a gente viu que também teve problema e não era brasileiro que estava envolvido. Teve brasileiro também em outra situação, mas teve não brasileiro também assediando o repórter brasileiro, né? Exatamente. Até no videodocumentário tem alguns takes da Copa, né? Tem um caso de uma jornalista venezuelana também que passou por um assédio e tal. Na verdade, assim, essas mulheres que abraçaram o movimento Deixar Ela Trabalhar, tem brasileiras que trabalham no Brasil, brasileiras que são correspondentes fora do Brasil. E até no trabalho mostra que várias jornalistas da Argentina, da América Latina toda abraçaram a causa. Então, o movimento Deixar Ela Trabalhar foi notícia no mundo todo, entendeu? Porque foi realmente uma... A Bruna até fala no vídeo documentário, é um marco no jornalismo esportivo. Porque antes do movimento, elas nunca tinham parado para falar sobre o assunto, né? Não, vamos mostrar. Acontecia, ah, deixa quieto, finge que não aconteceu. Às vezes ficava com vergonha, não se via como vítima. Às vezes se via até, será que é a minha culpa? Será que eu causei isso? Será que eu estava num espaço onde não era para eu estar, né? E a Tainá fala isso no vídeo documentário. Ela fala, o ambiente não é masculino. O ambiente é de quem quiser, de quem quiser estar ali. Então, elas começaram a perceber que elas não tinham culpa, que elas eram vítimas, né? E que só falando sobre o assunto seria uma maneira de mudar. Então, por isso que elas criaram o movimento. E o Brasil foi o primeiro país a ter as mulheres jornalistas se unindo. Então, realmente, é uma coisa bem importante, né? O primeiro país que as mulheres se uniram para fazer um movimento. E eu acredito que as outras jornalistas de outros lugares viram um alento, né? E até um primeiro passo para também fazer alguma coisa e tal. A gente teve um caso semana passada, se não me engano, até de uma imagem que foi feita num ângulo diferente, né? De um auxiliar que foi arrumar um cabo e ficou parecendo assédio. E é muito legal porque, assim, não tem vitimismo, né? Na hora, a repórter já falou, não, aconteceu isso, 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 isso não é assédio, né? Exato. Eu acho que até o teor do texto que elas fizeram, porque elas fizeram um vídeo para divulgar o movimento, não é uma coisa, assim, julgando sem pensar. Até conversando com a Aline Nastari, que foi uma das repórteres que participou do movimento, ela falou, quando a gente pensou no movimento e se uniu para falar sobre isso, a gente teve muito cuidado porque, assim, eu pensava muito no meu pai, que é um senhor de idade, que foi criado em outro ambiente, que conviveu a vida toda em outro ambiente. Antes, as pessoas não falavam sobre isso, né? Então, eu pensava, poxa, eu acho que isso talvez meu pai falaria, né? Esse comentário talvez ele faria. Então, vamos tentar fazer de uma coisa tipo, olha, não é assim. Não de briga e de colocar mulher contra homem, não é essa a intenção. É a intenção de abrir os olhos mesmo. A Bruna fala, enquanto a gente falava, montava o texto, discutia o que a gente ia falar no vídeo, eu comecei a perceber que muitas das coisas que aconteciam, eu também falava. Eu, mulher, reproduzia. Então, eu acho que essa é a intenção mesmo. Não é criar um ambiente de julgamento, de mulheres contra homens. Não é isso. É parar para pensar de uma coisa que é cultural, que às vezes você fala, por exemplo, você está no trânsito e a mulher está dirigindo. E aí acontece alguma coisa. Ai, tinha que ser mulher. Até mulher já falou isso. Todo mundo fala. Porque é uma coisa natural, assim. Está impregnada. Exato, a gente cresceu ouvindo. E às vezes você nem para para pensar assim, você só fala, né? Então, acho que essa é a intenção do movimento. Não é criar uma briga entre homens e mulheres. É criar uma discussão para a gente começar a se atentar para alguma coisa que a gente não tinha percebido antes. E o respeito acima de tudo, né? Exatamente. E o respeito, principalmente, claro, em todos os ambientes, mas principalmente profissional, né? Até a gente estava conversando sobre isso e a gente falou, quando uma mulher tem uma loja de roupa e um cara entrar na loja dela e dá um beijo na boca, as pessoas se espantam de uma forma. E quando é uma mulher que está no campo, no estádio, e o cara beija a boca dela, as pessoas colocam um peso diferente nisso. Por quê? Porque só teoricamente a mulher está num ambiente que teoricamente é masculino, né? Então, ah, ela que está ali, ela não pode ir no meio da torcida. Ela pode sim, aquele ambiente também é dela. E ela também está fazendo o trabalho dela, né? Até porque cada vez mais vem se incentivando que as famílias participem dos jogos de futebol, que todo mundo vá. Tem muita mulher dentro do estádio, a gente vê, né? Até antes de começar o jogo, ou até durante o jogo, aquela torcida forte, quer dizer, o futebol é para todos, né? É uma paixão brasileira e não dos brasileiros só, né? Das brasileiras e dos brasileiros também. Até produzindo o trabalho da parte escrita, né? Eu fiz uma pesquisa e tinha números que aumentou a venda de camisas femininas de clubes. Então, as mulheres também gostam. E eu acho que movimentos, documentários como esse que eu fiz, ou movimentos como Deixa Ela Trabalhar, ou as mulheres jornalistas falando sobre isso, incentiva as mulheres que às vezes, ah, eu gosto tanto de ir no estádio, eu gosto tanto de futebol, mas eu não vou porque vai que alguém fala alguma coisa e eu não vou poder responder, né? Então, incentivar ainda mais as mulheres terem, não sei se é a palavra, mas coragem de falar, não, eu sou torcedora e eu vou também. Você foi para vários locais para entrevistar essas meninas e ver o que elas tinham para dizer, né? Das situações que elas passaram. Sim. Quando eu decidi fazer esse trabalho, daí eu fui a parte de correr atrás dessas meninas, né? Muitas não responderam, eu acho que até por esse medo de falar, de tocar na ferida, de falar sobre o assunto, ou talvez o medo do resultado, né? Porque, apesar de ser um movimento, uma luta e tal, tem que ter um, acho que um discurso assim, com cuidado também, até para não ficar aquilo que a gente estava falando mesmo de uma briga entre homens e mulheres, né? Mas eu convidei algumas jornalistas e acho que as que tinham que ser foram, assim, que eu mais gostava, né? Então, são duas repórteres mesmo que estão no campo, que é a Aline Nastar e a Bruna Deltre. A Aline é do Esporte Interativo e a Bruna está na Record hoje. E duas apresentadoras, a Tainá Espinosa, que é do Esporte Interativo, e a Janaína Castilho, da RPC, né? E aí eu fui até elas para acompanhar o dia a dia delas e tal. Até as duas apresentadoras, eu queria que fossem duas que tivessem passado pelo campo para poder fazer essa comparação de como é ser mulher no campo, lidando com a torcida, com assessor de imprensa, com o dirigente, e ser mulher dentro do estúdio. Meio que protegida, né? Exato. Mas também lidando com jornalistas homens, né? Que talvez pode ser que, ah, ela é mulher, não sabe muito das coisas. E sobre isso eu tive uma surpresa, assim, né? Que a Tainá fala que onde ela trabalha, os homens dão atenção para o que ela fala, enfim, foi bem legal. Mas foi isso, daí eu fui para Curitiba e para o Rio para filmar o dia a dia delas e fazer a entrevista para falar sobre o assunto. Eu sou orientadora da Amanda, então eu conheço bem o trabalho. E às vezes elas falam muito sobre essa angústia no momento em que estão sendo assediadas, sofrendo esse assédio de não saber muito o que fazer, né? Porque uma delas fala, inclusive, tinha hora que eu reagia, tinha hora que eu ficava quieta. É um desconforto muito grande, né? Para a mulher passar por uma situação dessa. Às vezes os caras acham que estão fazendo um elogio com aquelas palavras horríveis, mas na cabeça deles talvez se configure como elogio. Mas, na verdade, é um constrangimento muito grande, né? Você sentiu de perto isso, elas contando para você? É, dava para sentir na fala, assim, né? Até quando a Bruna conta da vez que o cara beijou a boca dela, ela ficou emocionada na hora que ela me contou, porque ela falou, cara, eu pensei, tipo, eu estudei tanto para estar aqui, eu me preparo tanto para vir cobrir um jogo e eu preciso passar por isso, sabe? E o que ela fala também, no momento que ele beijou a minha boca, eu olhei na minha volta e ninguém estava revoltado. Estava todo mundo rindo da situação, eu era a única mulher ali, né? Eu não sabia como reagir, e aí foi a partir disso que ela fez um post na internet que deu bastante repercussão e tal. Eu senti bastante isso, tem até um episódio que eu presenciei, né? Que foi um dia que eu filmei com a Aline, que a gente foi num treino do Vasco e tinha tido uma confusão, assim, porque o Vasco estava perdendo alguns jogos e o pessoal invadiu o campo e depois eles foram colocados para fora. E aí eu percebi que quando ela chegou, sendo mulher, assim, os torcedores passavam algumas informações, né? Porque ela estava tentando entender o que estava acontecendo e eles falavam de uma forma mais, sabe, imponente, assim, com ela, por ela ser mulher. Depois, quando chegaram os jornalistas homens, a forma como eles passavam a informação era diferente. Então, apesar de não ser um assédio, o tratamento também muda, né? Mas eu acho que o discurso do documentário não foi esse, de colocá-las como vítimas, né? Elas não deixam de ser vítimas de um assédio, né? Então, tipo, o cara beijou a boca dela ou passou a mão, alguma coisa assim. Ela é uma vítima, ela não deixa de ser. Mas o discurso do documentário não era esse. Era colocar como, beleza, eu passei por isso, não tive como evitar, mas o que eu vou fazer perante a isso? Eu vou falar, eu vou mostrar para outros homens que talvez possam se conscientizar a partir desse episódio que aconteceu comigo, né? Eu acho que é isso, tanto que as trilhas sonoras, o teor do discurso do documentário, vamos à luta, né? A gente está aqui, a gente não vai desistir e a gente vai melhorar o espaço para aquelas que estão vindo depois de nós. E, assim, algumas até disseram para você que não é só torcedor, né? Que tem, às vezes, outras pessoas com quem tem contato que acaba também desrespeitando. Acho que por ser um ambiente que os homens estão mais ambientalizados que as mulheres, não é um ambiente masculino, mas é um ambiente que os homens estão mais culturalmente inseridos ali. Então, assim, elas falam, até no vídeo do movimento, deixa ela trabalhar, elas falam respeito de torcedores, de jogadores, de árbitros, né? De técnicos, dirigentes, assessores de imprensa. Todos os clubes que eu acompanhei, as repórteres, eram assessores de imprensa homens. Então, elas lidam o tempo inteiro com homens. Todos os cinegrafistas eram homens. A maioria dos repórteres que estavam nos treinos eram homens, das emissoras. Então, assim, é claro que foca mais nos torcedores, porque eu acho que é quem tem mais abertura para cometer assédio, né? Porque os outros estão no trabalho, talvez se seguram mais para alguma coisa. Ou se faz, se fala, fala em off, né? Mas o movimento é para conscientizar todo mundo. E também as outras mulheres, que reproduzem algum tipo de discurso cultural, assim, de machismo, né? Na verdade, é quebrar mesmo o machismo que, às vezes, está tão impregnado, até em quem, de repente, não tem nada a ver com a história, mas que ainda pratica o machismo, né? Ou seja, chamar atenção para o respeito. É só respeito, não precisa nada além disso. Eu tive um chefe também, que quando a gente ia cobrir futebol, e era a gente que estava nesse caso, dizia, ah, mas não vai saber cobrir futebol. E a gente tinha que provar que sabia cobrir futebol. Então, isso é uma coisa muito ruim, né? Porque, assim, o homem, ele vai cobrir o futebol e é ele, beleza. Agora, a mulher tem que provar que ela entende de futebol para poder cobrir futebol. É muito isso. É, e por que a mulher não pode saber de futebol? A Janaína fala isso no documentário. Ela fala, o homem, ele pode falar qualquer besteira que, ah, ele é o homem, ele entende. Ou, se ele fala alguma coisa de algum time, ah, ele torce para outro time, né? Se é, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, e fala alguma coisa do Palmeiras, ah, é corintiano. A mulher, não. São sempre insultos sexistas, né? Para o homem, ele é burro, ele não entende de futebol. Para a mulher, é algum xingamento voltado para o sexismo mesmo, né? Que elas falam. Então, fala do corpo, ou fala de algum posicionamento, entendeu? Então, é diferente. E a Janaína conta também, quando ela se formou, ela sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo. E ela foi procurar emprego numa rádio. E ela falou que tinha preferência por trabalhar com esporte ou com futebol, né? E o chefe falou, ó, a gente tem uma vaga, mas a gente vai chamar para o jornalismo do dia a dia, cotidiano, assim, né? Não tem vaga para a mulher no esporte, a gente não contrata. E ela ficou, poxa vida, né? Queria trabalhar com esporte e não tenho esse direito, né? Exatamente. Aí eu fui perguntada, é mesmo? Então, me fala o que é o impedimento. Exato. E aí eu falei. E aí ele assustou. Eu falei, fica tranquilo que vai sair uma boa reportagem. É, mulher é sempre assim, ah, eu gosto de futebol. Ah, escala o time de 1900 e... Você nem é nascido. Você tem um HD na cabeça. Exato, o que é impedimento, o que é pênalti, é muito isso. Você tem que provar que você realmente gosta e o homem não. Se ele gosta, ele gosta. Gosta, que bom que ele gosta, né? Bom, a gente espera que com esse trabalho, pelo menos, acenda uma luz na cabeça das pessoas para dar um início para que se acabe com esse machismo, se acabe com essa desvalorização da mulher, né? Eu também, essa é a ideia. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sucesso nesse trabalho, apresentação essa semana, né? Quinta-feira. Vai dar tudo certo. Amém. Obrigada, Amanda.